Eu só quero você e mais nada Eu só quero você e mais nada Eu só quero você e mais nada Não me engana, vem beleza humana Fica ao meu lado, preciso de amor Outra cena, somos dois poemas Apaixonados, poderemos sonhar Eu só quero você e mais nada Eu só quero você e mais nada Eu só quero você e mais nada Vida humana em outra vida humana Que bom seria um dia nós dois E na cama, oh beleza humana Sonho ao teu lado, preciso de amor Mil e uma noites de amor Você chegou, você chegou Mil e uma noites de amor Você chegou, você chegou Vida humana em outra vida humana Que bom seria um dia nós dois E na cama, oh beleza humana Sonho ao teu lado, preciso de amor Eu só quero você e mais nada Eu só quero você e mais nada Eu só quero você e mais nada Eu só quero você e mais nada